A CIDADE NO BRASIL 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 A cidade de glória nos atende ao-delá A cidade de glória nos atende ao-delá O mundo não está chegando Cada passo que eu faço na terra Me aproxima da porta da morte Ele arriverá um dia onde eu marcaro o último Onde eu vou ouvir a última educação Onde eu salutar a última pessoa E como para um rêve, eu serei partir Lá de l'autre côté da riva Onde eu verá todos os que me precedem E com eles eu serei na joia para sempre Amém A cidade de glória nos atende ao-delá